É tudo o que eu quero, Deus É tudo o que eu quero, Deus A tua presença É tudo o que eu quero, Deus É tudo o que eu quero, Deus Me leva mais perto Me leva mais perto, Deus É tudo o que eu quero, Deus É tudo o que eu quero, Deus A tua presença É tudo o que eu quero, Deus É tudo o que eu quero, Deus Me leva mais perto, Deus É tudo o que eu quero, Deus É tudo o que eu quero, Deus É tudo o que eu quero, Deus A tua presença A tua presença É tudo o que eu quero, Deus É tudo o que eu quero, Deus É tudo o que eu quero, Deus Me leva mais perto, Deus É tudo o que eu quero Deus, é tudo o que eu quero Deus, a tua presença, é tudo o que eu quero Deus, é tudo o que eu quero Deus, me leva mais perto, me leva mais perto, é tudo o que eu quero Deus, é tudo o que eu quero Deus, me leva mais perto, me leva mais perto Deus E ao e ao E o zamôn ené E ao e ao E o zamôn ené E ozamôn ené E o zamôn ené E o zamôn ené Amém. 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 Olá, meu nome é Grace, Zola, Rafinha, Maldiubaca, Retovina, Adriana, Alfa, Diva, Bibiça, Jéssica, Eugênia, Bibiça, Roda Santa com os santos, Deus abençoe em nome de Jesus.